Olá, bem-vindo ao vlog da Fátima. Quando é que a esterectomia é indicada? Bom, se você ainda não é inscrito neste canal, já aproveita, já se inscreva. Deixe um like se gostar do conteúdo, curta, comenta, compartilha, deixe aí vários comentários. Que isso é muito importante para o youtuber entender que eu estou jogando conteúdos relevantes e interessantes aqui para a plataforma. Então, quando é que a esterectomia é indicada? Vou dizer no meu caso. Em cada caso, né, gente, é totalmente diferente. No meu caso foi questão da idade, de eu já ter dois filhos e eu ser hipertensa. Tá? Foram já esses três fatores. Tá, mas aí o que levou eu fazer a esterectomia, gente? Eu tinha um mioma, que ele já estava assim um pouquinho grandinho, né, do tamanho de uma cenoura. Uma cenoura média. E o meu útero estava maior do que uma laranja, tá? Então, outro fator, eu tinha muita hemorragia, gente, muita hemorragia mesmo, tá? Que eu precisava usar fralda nos dias que eu ficava menstruada, entendeu? E por causa da hemorragia eu adquiri a anemia. Então, além das dores, né, porque as dores são insuportáveis. É como se você estivesse sentindo a dor do parto normal. Só que o parto normal, eu e meus dois filhos foram partos normais. Só que o parto normal, o que que já o cérebro da gente já indica, né? Tá lá dentro, uma hora ele vai ter que sair. Você sofre, se tiver de gritar, você grita, mas uma hora vai ter que sair. E a dor, gente, da pessoa que tem mioma, é sofrido demais. Então, antes eu tomava, tipo, qualquer remedinho pra dor, a dor em comprimídio, qualquer um. Dava uma aliviada. Chegou um certo tempo que a única coisa que eu conseguia fazer aliviar essa dor era o de pirona de 500ml. Gente, se eu me perguntar assim, que quantidade você tomava? Não tinha quantidade, a quantidade era eu pegava a tampinha ali, enchia e virava na boca. Sem água, sem nada. Aí pronto, passava uns cinco minutinhos, aliviava. Então, enquanto a de pirona estava ali no meu organismo, eu não sentia nada. Mas passou o efeito, eu já começava a sentir a dor. Então, eu andava com a de pirona pra cima e pra baixo, né? Porque quem quer ficar sofrendo de dor, né, gente? Só que chegou um tempo, o organismo acostumou e a de pirona já não tava resolvendo. Tá? Tem vários comentários. Tem um vídeo aí que eu fiz há sete meses atrás, falando sobre como foi a minha cirurgia pelo susto. Lá tá tendo vários comentários, né? Algumas pessoas que fizeram cirurgia recentemente. Hoje mesmo teve uma moça que comentou que a mesma coisa que eu passei é o que ela está passando, né? Na verdade, ela tá aí. Pelo que eu entendi, ela tá aí na luta pra tentar fazer cirurgia. Porque não é fácil, viu, gente? A minha demorou um ano, tem pessoas que demorou menos. Mas a minha demorou um ano também, por quê? Dois motivos. Um, porque primeiro eu tive que fazer o tratamento com hormônio. Porque geralmente eles fazem, né, as equipes, médicos, médicos, primeiros eles tentam fazer esse tratamento. No meu caso não deu certo, como tem de outras e outras pessoas que também não dá certo. Não deu certo, então optou pela cirurgia, mas mais por causa que eu estava, né, da hemorragia. Então, a minha anemia também não estava controlando, entendeu? Eu fazia aplicação uma vez por semana no hospital e ela não estava controlando. Ela deu uma diminuída. Ah, outra coisa. É, teve um comentário aí de uma moça que perguntou, num outro vídeo que eu fiz, se pode fazer cirurgia tendo anemia. Não é indicado, mas faz. Eu mesmo fiz. A anemia já tinha, assim, diminuído um pouco, mas não totalmente, mas eu fiz. Ou eu fazia, ou eu ia continuar tendo essa hemorragia e a anemia não ia melhorar, entendeu? Porque a anemia era por causa da hemorragia. Você sangra muito, mas muito, muito. Eu usava até fralda, gente. Chegou, tipo assim, nos últimos tempos, eu usava fralda. E na minha família, né, tem uma prima mesmo, que não vem também, às vezes, o pessoal fala, ah, é com qual idade? Não. Isso vai de caso pra caso, de pessoas pra pessoas. Tem meninas, igual essa minha prima, ela ainda não fez, mas ela tinha mioma, né, tem mioma e fez tratamento, muito tratamento. Fora, né, gente, que esse tratamento com hormônio faz a gente inchar muito, né, a gente engordar muito. E aí ela fez esse tratamento, fez esse tratamento, chegou um tempo que a médica foi e falou pra ela, ó, a hora, se você quiser ter filho, você tem que engravidar agora. Ou você engravida agora, ou a gente vai ter que fazer estelectomia em você. Então, assim, graças a Deus ela conseguiu engravidar o mioma, né, não comeu, porque vocês sabem, né, o mioma ele não deixa, né, a mulher engravidar, né, come lá o feto e tudo mais, muitas pessoas sabem disso. E, enfim, então vai de pessoas pra pessoas. Tem pessoas novas que não tem filho, depende do caso, depende da situação, se faz. Mas, geralmente, eles gostam de fazer quando a pessoa já tem filho, já tem uma idade assim, né, mais assim, avançada, embora a idade de hoje é números, né, gente. Mas, no meu caso, eu estou respondendo sempre, os vídeos que eu jogo aí é dizendo sobre questão dos meus casos e de algumas pessoas que eu vejo, respondendo também alguns comentários que as pessoas deixam, né, pra mim aí nos vídeos anteriores. Então, eu acabo respondendo, mas em questão da minha situação, do que eu passei. Porque, realmente, não é fácil. E o conselho que eu tenho que dar pra vocês é isso. Descobriu, corra atrás, realmente não é fácil a gente agilizar pelo SUS, não é, tem que dar muita sorte. Eu tive uma pessoa que me ajudou, então, como eu disse, se eu não fizesse esse tratamento do hormônio, eu operaria, já teria operado mais rápido, né. Mas, assim, o que eu tenho pra deixar aqui pra vocês é isso. Não é fácil, a gente sofre. Outra coisa, não se iluda achando, ah, eu fiz a estereotomia, acabou tudo. O que acaba são esses sintomas, de você não menstruar mais, que é um alívio, graças a Deus, não menstruar mais, não sentir dores. Mas, se você tiver o sintoma da menopausa, se você já estiver com aquela idade, você vai sentir tudo. Eu sinto, chega nas datas, né, é o seio que dói, é a dor de cabecinha enjoada. Então, essas coisinhas a gente sente. Mas, gente, mas é muito relevante. Hoje eu sou, assim, um outro tipo de mulher, tenho disposição pra trabalhar, porque antes eu não tinha disposição pra nada. Fora que, além, por causa da anemia, eu sentia muitas dores na perna, a perna pesada, formigava muito minhas pernas, eu não entendi o porquê. Aí, depois que eu fiz o hemograma, que eu fui descobrir que era por causa da anemia. Então, tem até um comentário aí, nesse vídeo, de sete meses atrás que eu joguei aí, que o YouTube tá entregando ele agora bastante, que uma moça falou assim, eu tô pra fazer essa cirurgia, mas eu estou com medo de engordar muito. Meu amor, não tenha medo de engordar. O que faz a gente engordar é quando você faz o tratamento com hormônio. Eu mesma enchei, né? Eu enchei. Não é que eu engordei. Eu enchei, eu disse, eu enchi. Desculpa, eu enchei. Mas, aos poucos, eu fui perdendo peso. O que acontece? Todas as pessoas que eu conheço, inclusive eu, a gente fica muito barriguda. Muito barriguda mesmo. Eu, minha barriga diminuiu bastante depois que eu comecei a fazer academia. Então, assim, eu espero que vocês gostem muito desse conteúdo. E, desde já, eu só tenho que agradecer a cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Eu falo, né, que toda semana eu quero jogar um vídeo, mas é difícil. Tô trabalhando. Mas, sempre que der, eu vou estar vindo aqui falando, né, sobre o relato da minha esterectomia. E, novembro, já vou fazer um ano de esterectomia. Eu não sinto nada, 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 nada. Então, ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. E, se vocês tiverem, também, alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar, gente, eu tô no Instagram, direto, todos os dias. Pode me perguntar lá. É, 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 Baianinha, é, 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 arroba, Baianinha, Fátima. E vou deixar aqui, tá, na descrição também. Aí, vocês podem me chamar lá, no direct. Que eu dou informação sobre questão, dúvida que vocês tiverem. Eu vou responder sobre o que eu passei. Eu jamais vou falar coisa de um especialista, porque eu não sei. Então, tá sempre dando dicas de questão do que eu falei, tá. Então, beijo e ficam todos com Deus e até a próxima. Tchau!